O Boa Esporte abre a zona de rebaixamento, pois ocupa a 17ª colocação com 11 pontos. Parece tarefa fácil, mas a equipe mineira precisa de bons resultados para sair da zona da degola e respirar na competição. O time não venceu nas últimas duas rodadas, mas também não perdeu. Foram dois empates contra o CRB e Vitória. A última vitória foi contra o Bragantino por 3 a 0 no dia 27 de junho. O tricolor maranhense precisa abrir o olho, pois um tropeço em casa pode causar sérios prejuízos para a equipe na sequência do brasileiro. Vale lembrar que o Boa Esporte foi eliminado da Copa do Brasil pelo Motoclube, sendo derrotado nos pênaltis dentro de casa.